Prioridade na vacinação da população carcerária é tema de debate no F5 na Notícia. Eu sou Ederson Mores e vou trazer esse assunto no direto da redação de hoje para um oferecimento da Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Na edição da última sexta-feira do F5 na Notícia, onde o Canal Ideal, o Mangue Mídia e também a Mundo TV trocam informações, trocam ideias sobre os principais assuntos da semana e a gente acabou repercutindo um pouco sobre essa questão da prioridade na vacinação da população carcerária. Acompanhe um trecho do programa. Na quarta-feira, quando iniciada a nova fase de vacinação, com a chegada de mais remessas, a população carcerária da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, cerca de mil detentos, um pouco mais do que isso, começaram a receber a primeira dose dos imunizantes. Agora, meio estranho, uma população que já está isolada, onde fazer o controle de uma possível disseminação do vírus seria mais fácil, tendo a prioridade de estar imunizada antes que a população que é economicamente ativa, que está trabalhando, está saindo de casa para poder sustentar a família. Então, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu discordei bastante dessa decisão do governo do Estado, que tudo bem, tem a responsabilidade sobre a população privada de liberdade, mas eu acho que poderia ter priorizado quem realmente merece nesse momento. Olha, Matheus, eu falando aqui por mim, eu vejo muitas situações e, às vezes, alguns comentários bem radicais nesse sentido, mas eu tenho uma opinião bem informada que, no Brasil, a gente tem o costume, muitas vezes, de valorizar. Não dá para generalizar, mas, muitas vezes, se valoriza quem não merece. Então, o trabalhador, a pessoa que paga os impostos em dia, ou que, muitas vezes, passa por, realmente, uma situação complicada, tem uma vulnerabilidade muito maior, ela acaba ficando para trás, porque ela não reclama, porque ela não faz barulho. E aí, a gente vê, em algumas situações, ah, vamos defender, é porque isso, porque é justiça, porque os direitos humanos e tudo mais. Tudo bem, é a opinião dessas pessoas, mas a minha opinião, enquanto cidadão, eu seria muito mais feliz, muito mais satisfeito, se eu visse outras pessoas que ocupam funções importantes na nossa sociedade, que não conseguem ficar assistadas do trabalho, sendo vacinadas primeiro, tendo essa prioridade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, em sua maioria, também vão dizer da mesma forma. Temos pessoas em funções, em cargos, que realmente precisariam tomar. Eu não digo que não tem que tomar, são seres humanos, são pessoas que precisam receber a vacina também, mas num grau de prioridade que, bem questionável. Não sei o que você pensa, Islan. Olha, eu vi algumas justificativas que envolvem todo o sistema carcerário, né, que não é só os presos, é todas as pessoas que trabalham lá, a possibilidade das visitas continuarem e tudo mais, mas eu entendo que a sociedade, num contexto geral, é totalmente contra, e eu, se tivesse que ter uma opinião também, sou contra a ser uma das primeiras classes beneficiadas os presidiários, né? Sou daquele que pensa assim, pô, o cara tá lá, ele tá naquele espaço, circulando naquele local, né? Então, existiria, talvez, outras formas, né, de se prevenir a Covid dentro dos presídios, até que chegasse a vez dele, como a vez de tantos outros, de serem vacinados, né? E você, o que pensa a respeito desse assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo mais informações pra você.